Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então tá combinado. Passo pra pegar vocês às 19 horas. De frente ao posto 9. Pode ser? Posto 9? Não pode ser em outro lugar. De repente... Ah, você vai se amarrar. Eu prometo. Nossa, tô ansioso já. Ah... Você vai, não vai? Hum, com certeza. Então tá. Amor, agora deixa eu desligar que tem um imbecil que tá respondendo tudo aqui do lado. Hum... Amor, deixa eu desligar que tem um imbecil. Hum... E o outro você faz assim. É, mas pra aqui, pra ver. Não, o outro não tá aqui. É mais pra cá. Só olhar. Aí... Aí, Fátio, olha pro lado. Aí mesmo. Aí mesmo. Tem que terminar isso, tá? Corta. Os dois pra trás agora. Então tá combinado. Passo pra pegar. Então tá combinado. É você. Eu não sei aguento. Eu não sei a gravação. A gente tem que sair. 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 A gente tem que sair.